Olá, galera do canal, John Tamos mais uma vez pra vocês. Tô aqui hoje pra poder falar aqui sobre uma pessoa chamada Leonardo Godoy. Faz favor, Leonardo. Compareça aqui, por gentileza. Galera, ele tá meio com vergonha, mas eu vou pôr... Olha lá, ele tá correndo, mas eu vou falar dele. Ele é um cara meio enjoado, sabe, galera? Bem chato, mas ele é um cara de boa. Bem... é flamenguista, sabe? Sofredor, entendeu? É, sofredor. Sofre demais. Aí, sabe como é que é, né? Vida de cor. Como é que é? O que você tem a falar dele? Vida de cor, é... Você acha que ele sofre muito? Sofre muito, que apoia demais. Mas e se ele torcer pro São Paulo, será que vai melhorar as coisas? Ai, claro, vai melhorar tudo. E o que vai melhorar pra ele? Tudo. Tudo que ele quiser vai melhorar tudo. Sai, por favor. É isso aí, então, galera. Ela que tá falando que se o Leonardo torcer pro São Paulo, tudo vai melhorar pra ele. Porque o time dele é o Flamengo, né? Aí ele tá sofrendo, entendeu? Nas contas dela. Então, sabe como é que é, né, galera? Eu não torço pra ninguém, entendeu? É isso aí mesmo. O Leonardo correu, ele não quis se declarar aqui, não quis falar nada. Você vai torcer pra quem, Leonardo? Você vai torcer pra quem? Tá vendo? Ele tá com vergonha. Ele tá meio time. Opa! São Paulo é time de viagem. Olha lá, ele corre lá. O Flamengo é time de corno. Olha lá, ele correu, escondeu lá pro lado da porta. Sai, porra. Mas quem torce pra bambi? Olha lá, olha lá. Quem torce pra corno? Olha lá na porta, galera. Tem time de bambi da Manel. E quem torce pra corno? Vasco da Gama. Eu prefiro torcer pro Vasco. É isso aí, galera. Vocês é corno, mano. Comente nos comentários. Comente nos comentários. Se o Leonardo deve ser flamenguista ou são paulino, hein? Comente lá, deixa o seu like e é isso aí. Quem mais comentar que der é São Paulo, ele vai torcer pro São Paulo. Se der mais comentário pra ele ser são paulino, aí ele vai ter que vir chegarmos dentro do São Paulo. E se der mais comentário pra ele ser flamenguista, aí vai ter que vir chegarmos dentro do Flamengo. E rebolar na garrafa. Na boquinha da garrafa. É isso aí, galera. Fideliza no like e é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo.